Acabei de entregar a chave. A essa hora? Que tipo de gente vem ver o apartamento pra alugar de noite? A senhora nem imagina a dona Irassema. Uma personalidade. Eu estou torcendo muito pra ela vir morar aqui. Pode ser, Sara? Tem alguém aí? Oi. Meu Deus do céu, como esse mundo é pequeno. Mas não é a digníssima viúva com o vevalúsculo do valoroso tenente Brandão? Ou é a irmã mais gordinha? Eu engordei um pouco, sim, sua salafrária, sabe? Porque na minha casa, graças a Deus, nunca faltou comida. E se lhe interessa saber, eu sou a síndica deste prédio. E a senhora, dona Virgínia Batista, posso saber o que a senhora está fazendo aqui? Quem quiser é algemado, é só falar. Ele vai ficar com raiva de mim, delegado. Porque eu falei, eu estou com medo. Olha, a história de Daniel não encosta mais nem um dedo em você. Eu te garanto. Agora vai pra delegacia que a assistente social vai encontrar com você. Peraí, mas eu vou ser presa? Claro que não, garoto. Você é vítima. Obrigada, delegado. Vambora, vambora. A menina vai no carro com você solta. Vai misturar com as outras. Tá bom, doutor, tá bom. E aí, olharam tudo? Nem sinal do cara. Ele saiu do hotel. O que houve? Não, nada não. O cara é esse que acabou de chegar? O que está acontecendo aí? Como é o seu nome? Meu nome é Daniel Bastos. O senhor está hospedado em suíte, seu Daniel Bastos. 13 e 05. Mas o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que o senhor vai pra delegacia agora, nesse instante. Que delegacia? Imagina. Eu acabei de chegar, não vi nada. Não estou sabendo de nada. Sei, sei. Acabou de chegar e não faz a menor ideia do que está acontecendo. Claro. É exatamente isso que aconteceu. Eu acabei de chegar. Ou o senhor é cego. Nem cego, nem surdo. E prendo você agora por desacato também. Mas quem está me desrespeitando é o senhor. Está abusando da sua autoridade. Isso, isso. Vamos falar de abuso lá na delegacia. Põe o cara na viatura. Nossa. O elemento é algemado. Espera aí. Que algemado? É isso, cara. Você pode fazer isso comigo. Eu tenho paciência com um sujeito como você. Não preciso de muita coisa. Sim, cara. Isso é uma vitalidade. Você está louco. Vai, leva, leva. Tira a mão de mim, cara. O que é isso? Que mandou tu vir pra cá, hein? Você ficou de ligar e não ligou. Quero meu dinheiro. Se liga. Tu não tinha nada que está aqui. Qual é a sua, hein, Jader? Tá querendo me dar calote? Pô, eu fiz a minha parte. Tô querendo o meu. Que que deu errado? Não deu nada errado. Deu tudo certinho, entendeu? O cara saiu daqui algemado e tu quer coisa melhor. Você queria que ele fosse preso? Isso tudo era armado pra pegar ele por você. Você me usou. Uhum. Podia ter sobrado pra mim? Você acha que alguém vai se preocupar com você, neném? Quando tem um playbozinho do Rio de Janeiro metido com o menor de idade no mordia? Hã? 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 E o lance dele chegar no meio? Sensacional. Até eu achei que ele tinha fudido e tava voltando pra passar por honesto, por inocente. Hã? Essa menina é boa, hein? Tu vai ver. Não dou dez minutos e tá o delegado chorando na mão dela. Sacou? Tudo bem que esses bacanas tem dinheiro pra advogado. Mas esse Daniel vai mofar na cadeia. Vai mofar coisa nenhuma, Jader. Ele tava o tempo todo com a Paula. Só ela ir na delegacia e contar isso que a sua armação vai pelo ralo. Quer dizer então que a filha da cafetina é o álibi do Daniel? Com toda certeza, velho. Tavam juntinhos na hora a Bebel que falou. Eu tenho que agir muito rápido. Ela não pode inocentar o Daniel. Eu tenho que impedir que essa mulher apareça. Custe o que custar.